A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que as contribuições devidas pelos advogados à ordem dos advogados do Brasil não tem natureza tributária. O entendimento foi aplicado pelo STJ ao reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que considerou que as anuidades pagas ao AB teriam nítido caráter tributário. Para o colegiado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 647.885 não altera a jurisprudência do STJ nem as posições recentes do próprio STF. O tribunal também citou que, no recurso, o Supremo havia entendido que seria inconstitucional a suspensão do exercício laboral pelo Conselho de Fiscalização Profissional, pois a medida geraria sanção política em matéria tributária. O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campibel Marques, lembrou que, pelo menos em duas oportunidades, a primeira sessão da Corte fixou o entendimento em 2004 de que, como as contribuições devidas à OAB não ostentavam natureza tributária, a cobrança de eventual dívida originada das anuidades não poderia seguir o rito da execução fiscal. O ministro também apontou que o STF, ao julgar o recurso, embora estivesse analisando a possibilidade de suspensão de advogados que não pagassem as anuidades, acabou tocando no tema da natureza jurídica dessas contribuições. O ministro Mauro Campibel Marques verificou ainda que o voto do relator do caso na Corte Suprema, ministro Edson Fachin, não distinguiu os conselhos profissionais genericamente considerados e a OAB de forma que não seria possível extrair, apenas a partir desse precedente, o caráter tributário das anuidades. Para a turma, essa compreensão é reforçada por outro precedente do STF, no qual se afirmou expressamente que a anuidade cobrada pela OAB não tem natureza tributária.